Você sabe, mas eu quero vos lembrar, que o prevenir é melhor. Essa campanha do novembro azul é para você se prevenir. Você não pode ter medo e nem vergonha. A sua saúde está acima de tudo, é a sua vida. Então vamos cuidar da nossa vida, vamos valorizar a vida. O senhor pode, fala com seus amigos, fala com seus companheiros. A importância de se prevenir, é melhor se prevenir. Deus abençoe você, vamos juntos nessa campanha, porque com certeza é para a sua saúde, em favor da sua vida.